Em uma semana super badalada de muitas inaugurações na nossa cidade, não foi diferente na Barbens Cris. Isso mesmo, o novo conceito em barbearia no coração da Pelinca, no centro de compras. Isso aí. Dê um checkmate no seu estilo. Conheça comigo agora a Barbens Cris. Para você que é um homem de estilo e gosta, é claro, de bons cuidados, agora em Campos você tem o local certo. Dê um checkmate no seu estilo com a Barbens Cris. E agora a gente vai falar com o responsável por trazer esse novo conceito, conceito, estilo para homens de bom gosto. Não é isso, Rubens? Primeiramente, parabéns pelo empreendimento. Muito bacana, bacana demais. Você de casa vai ter a oportunidade de conhecer ainda e você fala para a gente o porquê da Barbens Cris chegar nesse final de ano em Campos. Então, Vini, tudo bem? Eu sempre tive o hábito de frequentar a barbearia, igual a gente frequenta o shopping, o cinema, porque é uma coisa que me causava prazer. E partindo desse ponto aí, eu pensei, por que não eu dividir esse prazer, dessa coisa que me traz uma certa gratificação, pros meus amigos. Aí comecei a pensar e então resolvi montar um espaço onde a gente pudesse estar atendendo os amigos e os futuros amigos, que com certeza não serão apenas clientes, né? E com um espaço reservado pra aquela resenha, pra aquele bate-papo gostoso, um ambiente onde a gente pudesse estar unindo o útil, que é a necessidade de se cuidar da estética, que hoje, por sinal, nós homens estamos de uma certa forma batendo de frente aí com as meninas e também trazer esse ambiente, proporcionar esse ambiente pra uma resenha, pra aquele bate-papo gostoso e por aí a gente vem seguindo. Que bacana! E sem contar que o espaço fica super bem localizado, né, Rubens? Isso também foi pensado? Então, na verdade, não foi pensado que seria aqui. Eu já tinha uma parceria já com a Dai, da Dai Trend, com o Luiz Emanuel, seu esposo, e por ocasião da mudança deles lá pra casa da Dai Trend, que inaugurou com todo sucesso agora, nessa semana, no dia 6, numa conversa informal, surgiu a possibilidade de, de repente, eu estar trazendo esse conceito pra cá, Coração da Pelinca, um local onde a gente não tinha isso, e por que não? Aí foi arregaçar as mangas e começar a trabalhar pra gente poder chegar a esse dia de hoje. Bacana demais! E hoje a gente tá aqui conferindo, e é claro, que você confere com a gente na telinha da Terceira Via TV. Tô aqui com o amigo Christian Souza, que é amigo, né? O cara manda muito no estilo também. Bacana demais! A gente tem um espaço como esse, né? E que oferece produtos de qualidade, que é a Aneto, não é isso, Christian? Isso mesmo, a Aneto é a parceira do Barbens Gris. Aqui você vai encontrar todo tipo de produto, tanto pra tratamento capilar, como estilização, pomada, gel, spray. Eu tô aqui parabenizando o Rubens, porque realmente eu achei o ponto maravilhoso, e hoje em dia, qual o homem que não se cuida? Eu não conheço. Muito bom, muito bom te encontrar também aqui. Eu também, tá mais gérrimo, gente, tá lindo. Que semana, né? Com a inquieta, que eu falo sempre, da E-trend, numa semana super especial, tanto pra você, que é parceira do Sistema Terceira Via de Comunicação, como pro Rubens, que tá chegando agora, né? E isso daí? É, gente, é... Eu não sei se todo mundo aí sabe, mas o Barbens Gris tá sendo inaugurado onde era da E-trend. Então, pra mim, é muito mais que um lançamento. É mais uma conquista de um parceiro, de um amigo. E a minha maior felicidade é poder ter participado um pouquinho disso tudo, né? Ele é um parceiro querido, amigo de muitos anos, não é nada de agora. E pra mim, é uma realização imensa, poder ajudar com tudo que eu puder. E vai ser um sucesso, já é um sucesso. No Almeida, parceiraço, né? Aí o cara tem estilo, manda muito, sempre mandando super bem nas fotos. E agora a gente tem esse espaço onde a gente pode cuidar da gente, não é isso, irmão? Sim, tô amarradão. Espaço legal, é beça. Eu que amar, me amarro e fazer a barba. Tá sempre bem alinhado. Vou estar sempre por aqui. Dê você também um checkmate no seu estilo. Venha conhecer a Barbins Cris. E aí Legenda Adriana Zanotto